Ninguém aqui é contra o judiciário, ninguém aqui é contra o STF, mas nós fomos sim contrários a qualquer tipo de abuso praticado por quem quer que seja. Seguramente esse é o primeiro pedido de impeachment que tem como lastro a manifestação da Procuradora-Geral da República, apontando fatos concretos de abuso de autoridade por parte dos ministros. Eles avançaram qualquer linha razoável na democracia e precisam passar pelo processo e pelas sanções. Senador, o fato dessa decisão, o senhor acha que toma como a CBI da Toga de voltar à tona e que tem mais apoio e que ela possa se invigar depois de duas tentativas que fizeram certo? É mais uma demonstração da necessidade que a gente vem alertando. A gente começou a caminhada nessa legislatura mostrando a necessidade de levar transparência, de levar investigação também à cúpula do judiciário. Os fatos vêm mostrando que a gente tem razão. Como é que vai ficar? É a crise de responsabilidade na modalidade de abuso de poder. Eles abusaram flagrantemente do poder que tem com o ministro do Supremo para constranger denunciantes, para constranger críticos e para gerar uma sensação de impunidade que a gente não pode ver prosperar num país democrático. E a mesma tipicação do Stoffel e do Moraes? Sim, os atos têm desdobramentos. O Dias Stoffel instaura o inquérito, o inquérito é flagrantemente ilegal e o Alexandre Moraes preside esse inquérito e dá sequência aos atos de abuso. Senador, caso o STF atenda o pedido da TGF, a presidência do inquérito, o senhor entende que o caso está pacificado e não precisa mais conseguir com o pedido de impeachment? Não, porque os atos foram praticados. Hoje a cessação dos atos não vai apagar o que aconteceu. Não apaga a censura à imprensa, não apaga o constrangimento ao cidadão, tudo isso permanece. E é preciso dar o tratamento que é a legislação presida. Não tem como pacificação? Não, aqui a gente não está buscando pacificação, a gente está buscando transparência. Eu acho que a gente tem que ultrapassar essa etapa de negociações políticas naquilo que não é político, é jurídico. A gente tem uma inversão de valores, ministro supremo fazendo política. A gente tem que trazer para a realidade factual. Cometer o abuso de autoridade, cometer o crime de responsabilidade, arca com as consequências.